Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem muito importante para cada um de nós Nós vamos ler João capítulo 3, versículo 5, que diz assim Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus Bom, esse é um texto muito conhecido de todos nós Esse texto faz parte de um registro, de um encontro interessante, impressionante entre Cristo e Nicodemos Nicodemos e Cristo Sabe que Cristo, obviamente, é Deus, é o Criador dos céus e da terra E quando Jesus esteve aqui na terra, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus E Jesus viveu aqui na terra como homem, para nos ensinar como devemos viver e como podemos ser vencedores E Jesus fazia coisas extraordinárias Por onde Jesus andava, a multidão o seguia, a multidão o acompanhava Jesus era doce como mel, suas palavras, seu olhar, o seu toque, o seu abraço, a sua atenção, o seu carinho É um Deus maravilhoso, no meio de nós, fazendo coisas incríveis E se aproximando dos pecadores, das pessoas rejeitadas, das pessoas humilhadas, das pessoas que eram vítimas de preconceito Jesus foi, é e continuará sendo extraordinário para cada um de nós E Jesus era uma pessoa simples, sabe? Embora fosse o Criador dos céus e da terra, mas ele estava fazendo coisas tão simples que até as crianças se encantavam com ele E um dia, Nicodemos, que era um doutor, que era um homem de um nível cultural elevado Tinha graduações e tudo, e era um dos principais dos judeus Ele sentiu no coração o desejo de falar com Jesus Porque apesar de ser uma pessoa da religião, uma pessoa da igreja, da sinagoga Apesar de ser uma pessoa que liderava espiritualmente aquele povo Ele no fundo, no fundo, se sentia perdido No fundo, no fundo, se sentia que não estava no ponto, sabe? Não estava corretamente, não estava salvo Ele não sentia salvo Já passou por isso? Já sentiu também essa sensação estranha de achar que não está salvo? Que não está salva? Você frequenta a igreja? Você é parte da comunidade? Você está com a Bíblia, você está nos cultos e tudo Mas tem hora que você sente que não está salvo Já passou por isso? Nicodemos estava assim, sabe? E Nicodemos queria encontrar-se com Jesus Era um desejo do coração dele ter um encontro com Jesus Mas veja como são as coisas, né? O pecado, o orgulho, a vaidade, as aparências Essas coisas que são totalmente humanas, pecaminosas, que são horríveis Impediram Nicodemos de ter um encontro com Jesus Assim, durante o dia, a luz do dia Para ser um testemunho, inclusive E Nicodemos marcou esse encontro com Cristo de noite Interessante, né? Justamente à noite E Jesus é tão maravilhoso Que ainda assim, aceitou E marcou o encontro com ele à noite Entendendo o orgulho dele A vaidade dele As preocupações dele E Jesus marca de noite E eles se encontram de noite E aí Nicodemos, quando vai chegando a hora do encontro Ele elabora em sua mente A sua agenda A sua pauta O que ele ia falar com Jesus Na verdade ele queria ser como uma criança, sabe? Abrir o coração, contar tudo Pedir ajuda Pedir misericórdia Pedir perdão Pedir salvação Ele queria se abrir para Jesus Mas na hora que ele se viu face a face com Cristo O orgulho falou mais alto E ele, ao invés de abrir o coração Ele começa a falar de coisas que não tinham nada a ver Com a sua real necessidade Se você pega no versículo No capítulo 3 do versículo 1 Até o versículo 3, 4 Você vai ver exatamente o que ele fala Veja, eu vou abrir a Bíblia aqui E vou ler para você O que que Nicodemos falou Quando na verdade deveria falar Simplesmente o que estava no seu coração Mas olha o que ele disse, olha Vou ler aqui no verso 2 João 3, verso 2 Fala assim Este de noite foi ter com Jesus E lhe disse Rabi, sabemos que és mestre Vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer esses sinais Que tu fazes Se Deus não estiver com ele Olha só Olha o que ele falou para Jesus Ele não abriu o coração Ele só falou assim Jesus, eu sei que você é mestre Porque ninguém pode fazer o que você faz Se Deus não estiver com ele Ou seja, na verdade Nicodemos estava mostrando os seus conhecimentos Estava dizendo para Jesus Eu te estudei Eu te analisei Eu pesquisei sobre você Eu tenho acompanhado as suas atividades E eu sei que você é isso É isso, é isso E tal Ele fala de Jesus Mas ele está exaltando os seus conhecimentos Então ele foge exatamente daquilo Que ele precisava falar Entendeu? Aí Jesus Que é maravilhoso Jesus que é perfeito No verso seguinte Jesus olha para Nicodemos E Jesus não dá sequência Ao pensamento original dele Jesus fala assim Ô Nicodemos Em verdade, em verdade te digo Se alguém não nascer de novo Não pode entrar no reino dos céus Então Jesus foi claro Foi no ponto Na ferida Na necessidade dele De Nicodemos E quando Jesus toca no assunto Nicodemos é impactado Porque aí Fica mais evidente ainda Quem era Jesus Né? Na verdade o doutor ali Era Jesus E não Nicodemos Que Nicodemos era um doutor humano Né? Formado nas escolas humanas Jesus é Deus todo poderoso Criador dos céus e da terra Do universo inteiro Aí Jesus toca nesse assunto E Nicodemos se impressiona E quando Jesus fala Nicodemos então Responde a Jesus E aí mostra Que Nicodemos Não tinha preparo nenhum Diante do mestre É claro Ele tinha preparo Mas diante de Jesus Não era nada Aí ele fala assim Senhor Como pode um homem Nascer de novo Sendo velho Como eu Aí ele entra no assunto Porventura eu devo voltar Ao ventre da minha mãe Nascer de novo Ou seja Não entendi E esse não entender Revela exatamente A fragilidade do ser humano A fraqueza humana Sabe? A debilidade humana E é justamente aí Nas fraquezas humanas Que entra o poder E a graça de Deus Então Jesus responde Para Nicodemos Nicodemos Em verdade Em verdade te digo Quem não nascer Da água E do espírito Aí Jesus foi claro Eu estou falando O novo nascimento Da água E do espírito Quem não nascer Dessa forma Não pode entrar No reino de Deus Então Jesus abre Claramente o assunto Para que Nicodemos Possa entender E finalmente ele entendeu E aquelas palavras Foram fortes Para Nicodemos E diz Dizem os comentaristas Que Nicodemos Se converteu mesmo Se entregou Totalmente a Jesus De verdade Mas veja que Que encontro Tremendo Que encontro Inusitado Impressionante Você não gostaria De ter um encontro Assim com Jesus Não importa Se é de noite De dia De tarde De madrugada Não importa Jesus está pronto 24 horas A sua disposição E a minha Vá a Jesus Entendeu Não fique aí Com seu orgulho Sabe Achando que você Sabe muito Que você está Acima das pessoas Que você é mais Preparado que os outros Que você entende Melhor do que os outros Deixa esse orgulho Essa bobeira de lado Entendeu Se joga Dos pés de Jesus Seja como uma criança Que vai até o pai E se abre para o pai Fala com Jesus Conversa com ele Jesus está chamando você Para nascer de novo É nascer de novo Estou falando com o senhor O senhor que acompanha Os nossos vídeos Acompanha a novo tempo Acompanha as mensagens Da nossa igreja Você que de alguma maneira Já é uma pessoa evangélica Frequenta a igreja Mas não nasceu de novo ainda Ainda não nasceu Totalmente de novo Jesus está chamando você Hoje Eu estou falando para você Em nome de Jesus É um chamado para você Para que você nasça de novo Para que você passe Pelas águas batismais Para que você nasça Espiritualmente outra vez Para que haja uma mudança Uma nova vida Deus está chamando você Para isso E sabe quando a gente Vai para Marcos 16 Versos 15 e 16 Está escrito assim Ide por todo mundo E pregai o evangelho Quem crer E for batizado Será salvo Quem porém não crer Será condenado Então o batismo O novo nascimento Que Jesus falou para Nicodemos É um item Indispensável Na preparação Para a salvação Então minha irmã E meu irmão Por que você não decide Por que você não se entrega Vem Chega mais perto É isso aí Chega mais perto Procure uma igreja adventista Do sétimo dia Procure o pastor Da nossa igreja Procure os anciãos Da nossa igreja Diga para eles Que você assistiu O nosso vídeo E que nós convidamos você Para você se batizar E eu tenho certeza Que o pastor Que os anciãos Eles vão receber você E vão ajudar você Nessa preparação Para que você tire suas dúvidas Para que você Crença no conhecimento Para que você Se prepare devidamente Para se batizar O mais rápido possível É hora de nascer de novo Porque afinal de contas Você quer ir para o céu Não quer? Claro que quer Todos nós queremos Então Para irmos para os céus Precisamos nascer de novo Da água E do espírito Amém? Amém? Você entendeu? Se você entendeu Então escreva para nós Aqui nos comentários Dizendo assim Eu aceito Eu aceito o que? Aceito nascer de novo Aceito me batizar Eu aceito Eu quero Eu preciso Me ajudem E não fique só nos comentários Aqui Vá a uma igreja adventista Procure uma igreja adventista E conta Procure o pastor Procure os anciãos Conta para eles Que você quer Nascer de novo E nós vamos Receber você De braços abertos Amém? Parabéns Que Deus te abençoe Que Deus esteja com você E com a sua família Nós vamos orar agora Por favor Feche os seus olhos E vamos orar Por sua decisão Oremos Pai querido Muito obrigado Pela mensagem de hoje Abençoe este homem Esta mulher Este jovem Este adolescente Esta criança Esta família Abençoe esta igreja Esta classe bíblica Este pequeno grupo Derrama sobre cada um de nós O poder do Espírito Santo E que este homem Esta mulher Possa de fato Nascer de novo Da água E do Espírito É o que pedimos E agradecemos No santo nome De Cristo Jesus Amém Amém Gostou do vídeo? Então pegue este vídeo E compartilhe com seus amigos Manda o vídeo Para quem você quiser Especialmente para aquela pessoa Que está fazendo estudo bíblico E falta tomar a decisão final Certo? Faça aqui os seus comentários Curta este vídeo Dê o seu like Por favor Curtindo este vídeo E por favor Não esqueça de fazer Os seus comentários Aqui no nosso canal E se inscreva Por favor Em nosso canal Ative o sininho Das notificações Para que você possa receber As notificações Dos próximos vídeos Combinado? Deus te abençoe Grandemente Fica na paz E com Jesus no coração Amém E com Deus